Porque eu vou ser bem sincera pra você, Alice. Eu nunca quis me nada ter. Nada. Eu vou te falar uma coisa, Alice. Pra você, eu só vou ser título de mãe. Quando falar mãe pra você, você só vai ter o título de mãe. Meu Deus. Licença. Como é que você recebia alguma coisa, algum dinheiro? Eu recebi uma mesada mesmo. Qualquer tipo de pagamento, que fosse uma passagem aérea, a compra de algo mais supérfluo, eu tinha que pedir autorização. Me dá um exemplo prático disso que você tá falando. Por exemplo, idas à praia, onde você tem que pagar com maquininha, com agilidade, ou fazer um pix. Eu tinha que pedir. Pedir dinheiro aos seus pais pra, por exemplo, tomar um refrigerante, uma água de coco na praia. Sim. A gente tá falando de 10 reais? Eu fui em Guarapuava, nossa cidade natal no interior do Paraná, quando eu comecei, 4 anos de idade. E eu entendo que eles optaram por isso, por abdicar de suas vidas pra estar comigo. Mas Larissa disse que, mesmo depois da maioridade, não sabia quanto ganhava, quantos bens tinha, começou a questionar os pais. E no último ano, passou a ser mais incisiva nessa busca por informações. Eu só queria entender, então, esse negócio. Como estava essa questão financeira? Que nunca me era apresentado. Que eu não sabia o que eu recebia, o que que tava sendo pago. Depois de semanas e especulações sobre o rompimento de Larissa Manoela com os pais, que administrava sua carreira desde pequena, a atriz resolveu falar sobre o assunto pela primeira vez. Numa entrevista fantástica, a jovem de 22 anos disse que ficou insuportável ouvir tantas mentiras sobre si mesma. Na conversa com a repórter Renata, Larissa contou que deixou tudo o que ganhou até os 18 anos para os pais. E a partir de agora, vai administrar seus próprios ganhos. Antes disso, precisava deles para fazer qualquer pagamento. Eu só queria entender esse negócio. E o que eu não sabia é o que eu recebia, o que estava sendo pago, disse ela. Qualquer tipo de pagamento, eu tinha que pedir autorização. Larissa revelou que rompeu com os pais no início deste ano. A mãe da atriz, Silvana, administrava a carreira dela desde o início. Ela começou a trabalhar aos 4 anos de idade. A relação entre Larissa Manoela e a família começou a se desgastar nos últimos 3 anos. A atriz e a mãe, Silvana, começaram a bater de frente sobre decisões que afetam a carreira e a vida pessoal de Larissa. Aos 22 anos, a atriz passou a não querer mais que a mãe desse a última palavra em decisões. Larissa também não queria mais ser acompanhada por Silvana em todos os trabalhos. Diante dos conflitos, a atriz acabou abrindo uma empresa e passou a gerenciar sua própria carreira. Além da carreira, outra fonte de conflito entre Larissa e os pais seria a relação dela com também a atora André Luiz. Os dois estão noivos. Segundo o colunista Lucas Pazin, Silvana não queria que a filha noivasse nesse momento. Ainda de acordo com o colunista, André e Larissa passaram a tomar decisões por conta própria, o que também acabou incomodando Silvana. Larissa também teria descoberto uma movimentação financeira feita pelos pais sem sua autorização. Uma das desconfianças envolveria a venda de uma mansão em Orlando. O imóvel avaliado em mais de 5 milhões teria sido vendido sem o consentimento da atriz. Os pais e Larissa divulgaram uma carta aberta afirmando que a mansão foi vendida em 2021 em comum acordo. O posicionamento foi divulgado no programa Fofocalizando. Antes, a carta, porém, posts nas redes sociais e entrevistas davam pistas sobre a relação de Larissa com os pais não andava bem. Em maio, a mãe da atriz fez um pôster reflexivo em seu perfil no Instagram. Nesse mundo tudo é temporário. A vida muda. As pessoas vêm e vão. No começo de julho, em uma entrevista fofocalizando, Larissa disse ter uma nova família. Mas é um pouco delicado falar dessa decisão. Estou seguindo minha vida, trabalhando muito, afirmou Larissa. Estou seguindo minha vida, trabalhando muito, afirmou Larissa.